Meus amigos, minhas amigas, é importante você saber como foi que tudo aconteceu para eu e você estar aqui nesse momento. Você veio falar em zumbi do Palmares, quilombos, o líder quilombola, tá certo? Penda-bocando. Mas ninguém fala Luiz Gama. Quem é Luiz Gama? Não é verdade? Luiz Gama foi um homem, filho de uma negra, escrava, abandonado aos 10 anos. Começou a estudar aos 17 anos, não aprendeu a ler. Imagina, aprendeu a ler. E muita gente hoje, ah, porque estou com essa idade, não quero estudar. Aprendeu a ler. Mas ficou uma experiência, ficou uma lição para mim, muito importante. Ele foi o quê? Um advogado, um intelectual, atuante no período da escravidão no Brasil. Ele tem tido como patrono da abolição da escravidão no Brasil. E considerado por muitos como o maior abolicionista da nossa nação. Entende? Meu irmão, há tempo para tudo. Você tem tempo de crescer. Tá certo? Quando alguém dizia que você não pode, você diz, eu posso. E a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Eu posso, sim. Mas não é porque eu estou aqui. Não é verdade? Então essa história do Luiz Gama me toca. Tá? Tudo bem que ele não tenha, assim, uma estalta, um dia, o nome dele, como tem Zumbido Palmares, que tem também, como assim, o líder quilombola, muito importante. Mas Luiz Gama, rapaz, o Luiz Gama sofreu demais para chegar onde chegou. Tá? Um abraço a todos. Não esqueça de você ler esse livro, A História do Luiz Gama. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.